Olá pessoal do torcedor, todos bem vindos para mais um vídeo aqui do canal do Fonseca Oficial tal como sido por fenomenal tv oficial e como eles estão a ouvir ai no titulo vamos retratar, vai ter muitas comparações com o caso dos pais da Maddie McCain com os outros casos e vai ter muita comparação com o Fama também o que eles só querem é Fama, os pais da Maddie só querem Fama sabem porquê? Primeiro ponto, primeira prova em que o espetor até veio falar que afastaram-no do caso por causa de ele saber mais o que os outros pensam e que os outros não querem que ele saiba mais e foi por isso que ele foi afastado do caso, primeiro ponto que é importante que ele foi afastado do caso sem necessidade alguma foi para a reforma mais cedo por causa disso também ah e outro ponto, outro ponto, os negligentes, os negligentes pais deixavam a filha da Maddie a filha da Maddie e os filhos dos irmãos a precisavam do padacho que ia sair com a Maddie e sair com a mãe da Maddie, que ela também está com o preço do caso deixavam a filha horas e horas e horas e temos testemunhas tem testemunhas para tal coisa, para que ouviram os gritos a chamar a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a chorar, a chorar e então houve alguns gritos lá no resort, no Algarve, onde ele esteve também da Praia da Luz que é uma rua que liga a praia, que viram que era o Christian Becker, o suspeito agora de há 13 anos mas que tinha sido bem mais, a estrutura era completamente diferente, ela era abaixo, não é alto como vê na fotografia como o padastro da Médica, para mim foi o padastro da Médica que violou e matou a filha e disse assim à mãe, olha, tu vais ter que estar cúmplice deste caso mas que é que está cúmplice deste caso, se não faço da vida negra também, assim que ele deve ter dito à Média então, temos provas que também, a carrinha, e eles lá, quando aconteceu isso, quando as pessoas viram o padastro da Média a Média a ser transportada, a Média a ser transportada, quando saiu onda ou para a carrinha ou tiraram fotos da carrinha, que era aquela, que era uma Volkswagen e a carrinha, sofreu alterações, agora, sofreu alterações, que o inspetor até mostrou das provas que sofreu alterações, ahm, genéricas da carrinha alterações genéricas da carrinha, acrescentou muitos adusivos e tal porque? porque já sabiam que a carrinha ia ser analisada na Alemanha a carrinha que estava durante a viagem, foi trocada, ou foi, ou foi acrescentada a adusivos ou foi invadida também, sofreu alterações na viagem, sofreu alterações na fucking viagem e, com tudo isto, né, os pais da Média também estão escrevendo assim no post não é? mas vamos processar todo mundo, dizer que vamos nós vamos processar todo mundo, processem-me, podem processar à vontade, aquilo tudo, ninguém aí no final das contas, no final das contas, vamos ver quem é que vai preso então, foram vocês que mataram a vossa filha, vocês deixaram a filha, a filha ali em horas viam sair com os vossos amigos, ela tem negligência, viam sair com os vossos amigos às festas e isso e aquilo, e deixaram a filha ali a chorar durante horas que os vizinhos ouviram, e depois tivemos testemunhas, tivemos testemunhas no Algarve que foram os pais da Média e Mecânica a mataram e que ela vai dizer, vai manipular o povo lá de Inglaterra, o nosso e o da Alemanha também que uma tentativa de avançar o caso e de manipulação de rede geral, manipulação de rede geral que é assim que lhes chamam, para manipulação do povo e etc para dizer que, ah não, não vão ir mais, muitos acreditam que não foram eles outros acreditam que foram eles, outros acreditam que foram eles e as provas estão muito evidentes, eles sabiam que a caminheta ia chegar lá e mais outro ponto, uma carta alemã da polícia alemã mas é que foi chegada, chegada até eles e eles disseram que, disseram que não foi chegada até eles ok, não foi chegada até eles, ou seja, ou a carta, eles sabiam que a carta ia chegar até eles mandaram alguém, lá dos correios ou dos carteiros, a eliminar a carta, arriesgar a carta e etc e esses pontos todos, iam fazer isso, fizeram isso, ou ameaçaram um carteiro, ou fizeram aquilo assim como vemos nas séries, as séries retratam muito bem o mundo real como elas são são provas concretas, são, são provas concretas que faz com que os pais da Média, depois de 13 anos, muito de... afetou também, financeiramente, a polícia, os lados judiciária que, também, investiu muito no caso da Média McKenna o dinheiro que foi perdido e as pessoas que morreram também, na conta disso talvez devem ter sido muitas também e se os pais realmente forem desculpados exige a prisão perpétua dos pais na Inglaterra e que sejam torturados, ou que façam alguma coisa e que isto não é muito comum primeiro deixam a filha, depois mentem nas redes sociais e vão sair com os amigos à noite e deixam os filhos pequenos e ganham fama a conta disso e andam aí a comer e a bobe durante os 13 anos e ficaram famosos entre aspas a conta disso e foi o pai da Média que violou a filha foi o pai da Média o pai da Média que violou a filha sério, acreditem em mim vão pela história dos McKenna acreditem em mim e também fui com o espector fui com o espector da polícia o espector que veio agora a festa do caso disse é verdade pessoal os pais da Média estão a mentir e vou fazer uma comparação também que se não fossem devidas precauções no caso da Valentina o caso ia se tornar novamente o mesmo ah, foi alguém que levou foi alguém que levou foi o pai da Valentina que levou estão a ver a diferença se não fossem tomadas as devidas precauções logo de imediato? logo de imediato foram tomadas as devidas precauções estão a ver uma diferença entre um caso e outro são idênticos idênticos são idênticos pessoal idênticos porque uma coisa também eles disseram e já iam andar não sei durante quantos anos assim também se não fosse descoberto ninguém já não iam ser durante quantos anos assim epá de onde que estamos esta pandemia do coronavírus e tudo não é desculpa não é desculpa pessoal enfim enfim agora só falta andar ai a soltar os os pretos como é o pai da Valentina só falta andar ai a soltar ai os pretos né então é isso espero que tenham gostado do vídeo um forte abraço eu considero mais que concreto as as provas do exopetor da polícia bem festado o Cass também e eles a disserem e eu lhe disse que ele disse que foi afastado o caso porque eles sabem mais qualquer nós povo quisermos saber né e há lá um agente da polícia há lá um agente da polícia que também sabe que também sabe e que também está a continuar com o caso lá com o ocorrido lá no algarro o colega dele que passou esta transmissão e isso e pessoas de lado do algarro tiraram tiraram as fotos da carrinha e a carrinha sofreu alterações e foi a carrinha depois que sofreu alterações da viagem e depois já foi a questão da carta ao mar que foi enviada pelos pais e que nunca chegou até ele os pais que disseram isso os próprios pais estão a mentir os próprios pais estão a ligar a fama com isto tudo os próprios pais foram eles próprios que mataram a vida o padastro foi o padastro que matou a própria vida até porque a altura do corpo dele não era a mesma altura com o cabelo russo do Becker ok não foi o Becker que matou foi foi o padastro e um forte abraço até o próximo vídeo foi e tchau